Olá pessoal, hoje eu vim falar pra vocês aqui de uma personagem que eu gosto aqui, que eu não sei, acho que eu já postei vídeo dela no canal, né, que é Estelar, né, vocês já devem estar sabendo disso já, né, que eu assisti Jovem Titãs, quando era mais novo, gostava da Estelar, gosto até hoje, apesar de não assistir muito mais, assisti assisto, mas não tanto que não assisti antes, né, porque, então, aí o que acontece? Os personagens, eu gostava dela, mano, por causa de, personagens, um dos personagens favoritos que eu gostava é essa daqui, tá, chora da hora, os poderes dela e tal, essas coisas Bem, essa personagem, cara, aconteceu, eu gostava muito da Estelar, eu gostava, eu via todas as lutas da Estelar, lá nos Jovem Titãs, essas coisas quando eu era criança Meio criança, meio criança não, né, adolescente, né, porque não, então, não dava de assistir esses desenhos antigamente Por quê? Porque eu não tinha TV, eu não tinha TV que passava eles, tá, não passava eles direto Aí o que aconteceu? Eu tinha que assistir outra TV Aí depois, cara, eu comecei a assistir e tal, lá, esse desenho que eu gostava de assistir, quando eu passei na televisão lá Aí eu vi Estelar e tal, achava da hora os ataques dela lá, achava da hora a história e tal, que era tipo a Anitta e tal Que ela, sei lá, era alienígena, sei lá como é que fala É, pra mim alienígena, porque não morre nesse planeta, não morre, tá Aí, mano, vai, esse desenho, cara, marcou a infância De muitas pessoas, tá, mano Aí acontece A Estelar, mano, já sabe que é de um desenho infantil, né Você já tá ligado nisso, né E eu também não faço, eu faço vídeos, alguns vídeos delas, já postei no canal Só que os vídeos sem, os vídeos editados que eu posto Eu só posto elas, tipo, acariciando gatinha, essas coisas, entendeu Que nem ela fazendo desenho e tal Aí, mano Tá tudo bem Tá tudo bem Eu gostava de Xixi, Jovem Titãs, gostava dessa personagem Aí Nossa, como que eu vou falar pra você Ah, deixa quieto Bem, mano Como eu posso dizer pra você Eu gostava, é, não deu pra assistir mais, isso que eu ia falar Não deu pra assistir muito mais, mano, porque a gente cancelou a TV Que passava esse desenho, tá Aí o que acontece Aí isso, tá Aí, mano, eu fiquei com Então, né, eu fiquei com Raiva, antigamente, né Porque eu era mais novo, eu assistia esse desenho, né E agora, olha, que dá pra assistir, pelo menos, né Na televisão, né Antigamente, mano, eu vou falar pra você Não é a mesma coisa que agora, tá ligado Como eu posso dizer Um, que o jeito que você assistia Antigamente, você não conseguia assistir esses desenhos, assim De cartoon network, essas coisas, assim Sem ser Eu não conseguia assistir Eu, não Sem ser em TV, coisa Entendeu, TV Sei lá como é que fala Vocês estão em V aberto Que fala, acho que um coisa tipo assim Ou canal, sei lá, esse tá lá Só sei que antigamente não dava Tá, mano, pra você assistir, assim Bom, mas Só pra falar que vocês, tá Por